Deus é que me livre e fica sem você Fica do meu lado que não falta amor Sem o seu carinho eu vou enlouquecer Vem chegar mais perto, me dá seu calor Deus sabe que nada eu vou poder fazer Se um dia eu perco todo esse amor Vem ficar comigo quando escurecer Eu quero estar contigo seja onde for